Fala e aí beleza galera eu tô aqui mais uma vez no survival certo e tipo assim eu vim daquela trecho ali né dessa área do mapa não tem aquelas construções acabei encontrando nada mas eu tô aqui gravando uma coisa que eu achei que provavelmente quem joga aí né quem tem uma joga isso já encontra também cara que é aquela construção ali no fundo é eu vou encostar lá na próxima que tipo aquela construção não é as ruínas de uma construção que é na verdade é um cemitério das ruínas de um cemitério pelo menos o que sobrou de um cemitério e tipo assim mano na outra versão tá ligado na versão 882 cara tem essa construção também né as ruínas de cemitério certo assim mano na versão na atual versão aí né que eu tava jogando cara quando eu encontrei essa essa construção cara tá tipo tipo só de tardezinha né o tempo do joguei com só de tardezinha já escurecendo aí quando eu entrei mano nossa já apareceu nossa mano é bug aquilo ali você viu tipo não tinha da igreja nossa cara já fiquei já já boa cheguei gelar ela assumiu não não é o que tipo assim na outra versão para eu entrei e tipo não é que eu entrei que eu sou um pouco de lugar para explorar e tal para mim ver se eu consegui entrar também naquela capela que sobrou de uma capela ela é lacrada né aí não é que eu entrei mano tipo bugou tá ligado bugou assim o meu boneco do personagem cara travou tá dentro do cemitério eu não consegui movimentar para o lugar só fazer isso eu consegui fazer isso aqui tá ligado mas eu não consigo nem andar nem para frente nem para trás e claro aí tipo o cara aí eu falei pô mano sabe algum bug do jogo cara ou os desenvolvedores do jogo algum tipo de pegadinha aqui tá ligado e tipo assim né aí pai eu fui não e eu tava a vantagem da relação de boa tá gravando aí eu falei pô vou tentar encontrar essa construção de novo gravar quando eu consigo ficar na casa não aconteceu mais nada certo normal então foi pô se tivesse aconteceu mais uma vez é um bug né como não aconteceu de novo aí tipo assim mano eu vou tentar gravar mais perto né que essa versão que eu tô jogando aqui e demorou cara em conversa se ele aqui certo mas eu consegui encontrar de novo e tipo assim olha só que pô agora tá de dia eu vou mostrar entrar aqui na nossa pra vocês e joga tá ligado não se dá pra você não já vê isso aqui já fica tá você quer me escuta e tipo assim né velho você não é só tá nem né você a sepulturas aí os números aí e acho que tá ficar escuro aqui mano é tipo assim eu vou mostrar uma coisa aí que eu achei bem bizarro é esse não tem um tem uma lápide aqui tem algumas coisas escritas né provavelmente é em russo que eu acho que não é que eu vou ter a lápide nossas aquelas aqui no fundo essa nossa tem tipo alguma coisa escrita aqui tá claro não sei o que que é deve estar em russo e aqui cara onde ficava onde fica né geralmente a foto da na vida real de uma pessoa morre é que você pode olhar a estrutura tem várias estruturas aí certo é as paredes é o muro em volta para construir elas são ruínas né o jogo após apocalíptico então e agora essa aqui cara é uma capa que seria de uma capela e ela não tem como entrar certo é praticamente impossível entrar aqui eu já tentei rodar por aqui tem uma construção no fundo do mercado com somente para ver não que eu tentei explicar um jeito tipo único jeito de entrar a caceliê por uma dessas janelas tá ligado seria por uma dessas janelas mas também acho que aí dentro não vai ter nada né tipo uma construção só aí pouca por dentro não tem nada e naquela torre livre aquela torre escrota tá hoje a gente vai sempre bugando vai sumindo aparecendo e tipo assim eu tô rolando aqui mano é assim como eu tô gravando o negócio roda de boa maneira que eu tô tipo jogando aí gravando que acontece uma coisa bizarra e estranha mas compreendendo eu tô gravando é cara é o seguinte mano eu vou eu vou dar de cara aqui cara eu vou dar um corte no vídeo é certo eu vou voltar a gravar a noite certo comecei a escurecer eu volto a gravar porque tá de dia mano eu cheguei lá de tardezinho tá se escurecendo é praticamente como só se agora assim nesse tempo assim mais um pouco mais escuro então eu vou sair aqui eu tô gostando a cabeça aqui eu saí aqui e vou crescer a ligar no que se conhecer eu volto lá certo para ver se acontecer alguma coisa aí cara que é muito parece ser a gente é muito bizarro aqui cara eu sei que tipo é o intuito desenvolvedor é que se passei o que restou né cidade de cidade é o fundo velho tipo é que não se fosse um ponto de ônibus tá ligado é e toda a cidade tem um cemitério né mano então será que não tentaram tentar né velho recriar isso aí é de uma forma pós apocalíptica né vamos dizer assim e tem aquela construção ali mano quebra louca também certo mas tipo vazia tá ligado essas construções aí cara elas não randomizam nada nenhum tipo de item pelo menos essas aqui né essas aí cemitério essas construções ali atrás também não consegui encontrar nada não sei se esse trecho do mapa aqui ou não tem né não randomizam nenhum tipo de item mas sei lá então se não fosse crescer aí eu volto certo bom galera voltei aqui como vocês podem ver já caiu a noite né mano até escuro certo o cemitério ao fundo eu vim pra essas construções aqui é que eu falei pra vocês quando estava no cemitério a construção ao fundo certo para me encontrar um tema porque o cara o meu pessoal já está morrendo aqui de fome e sede e eu vou lá para morrer aí não vai dar tempo de gravar de mostrar o louco para mostrar certo tipo assim agora nossa é caramba eu vou lá eu vou lá que eu tô vendo que essa porra e como eu falei que a construção essas questões e não tem nada mandaram domina nada que nem um tipo de item a gente consegue entrar aqui certo é que tinha perdido nosso óleo não conseguiu encontrar foi isso aqui cara nada não tem nada mesmo e por esse aqui vamos lá logo vai precisar essa porra e fica uma coisa que eu ia falar aqui é que eu queria ser na primeira parte é que tipo nessa parte aqui não tem como descer não tem como se é mais para que tenha sido aqui é que eu sou a outra é que bagulho eu tô até por meio de lado é e tipo na outra versão é que tava jogando eu tava com esse pessoal não sabe alta não acho que dá para descer é eu tava jogando com na versão 872 é e tinha uma das funções que tem em volta aqui eu tava procurando e tem os pedidos também na que não se encontra nada aqui e tipo rodeio de um ali um lugar desses locais aqui não conseguiu encontrar nada aí de repente fui para a direção declarou não sabia o que que era e de uma pessoa mas a gente ou vai dentro da cemitério tipo entrei na coelho comecei a andar por lá e o pessoal morreu para lá dentro do cemitério tipo coisas bizarro que acontece nesse jogo né mano como o jogo carrega esse nome né pós apocalíptico né velho coisas bizarras nossa mano a lua ali coisas bizarras pode acontecer né e amanhã da galera que joga esse jogo vai todos os vídeos que eu vejo aí o pessoal tipo só vai direto multiplia né velho é como o tipo é que tipo a graça esse jogo também tá no modelo mas por velho reparei que os caras não mostra muito detalhes do jogo é só os animais sobre as construções né porque isso aqui tem uma história velho tipo todo mundo já foi reforçando um vídeo subir né onde se passa né esse jogo que é siberia né e tem nossa mantém altas histórias aí cara muito loucas aí serão bizarras mesmo em relação a esse território é o território russo aí ele ocupa 70% do território russo e eu vou encostar lá mas eu vou acabar morrendo aqui certo a outra ali no fundo mano agora ficou muito louco agora ficou macabro mesmo hein eu vou encostar lá cara se me tivesse quando essa coisa que eu morro a nossa nossa agora não tem mais nada não caraca chove aqui é aqui é tipo assim galera a nossa é boa velho não nossa tô falando tá nevando acabou de levar pode que isso também tem a ver com o jogo né nossa nossa sala o fundo ficou louco viu velho não sei eu tenho com medo de entrar nessa porra a chuva é o que faltava chuva agora é que a festa caindo de verdade e tipo nossa mano tô falando velho a logo agora a a caraca velho a ver porra na moral bicho não é isso na moral porra acho que eu vi uma coisa ali mano a ver acho que eu vi achando ah caraca a ver essa relâmpago ela aqui porra ela vai chover eu que beleza hein é só que me faltava nossa nossa o que é aquilo ali